Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia de assinatura do termo de adesão ao programa Internet para Todos. No mesmo evento será sancionado pelo presidente Michel Temer o projeto de lei que libera auxílio financeiro aos municípios. Vamos acompanhar. Do ministro de Estado das Cidades, Alexandre Baldi. Do ministro de Estado Interino da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Do ministro de Estado Interino dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha. Da Advocacia Geral da União, Grace Mendonça. Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia. O Brasil está ganhando o maior programa de inclusão digital já realizado no país. O Internet para Todos. Com ele, o Brasil inteiro terá banda larga. Para isso, o governo federal lançou em 2017 o primeiro satélite totalmente controlado pelo Brasil. O novo satélite tem capacidade maior do que todos os satélites que hoje fazem a cobertura do território brasileiro. Para participar do Internet para Todos, as prefeituras devem aderir ao programa e indicar as localidades a serem atendidas. Após a assinatura do convênio, as antenas serão instaladas. Em contrapartida, os municípios serão responsáveis pela segurança e pelas despesas de energia dos equipamentos. Além das parcerias com as prefeituras, o Internet para Todos prevê banda larga nas escolas, nos postos de saúde e nos hospitais públicos. Além do monitoramento das fronteiras brasileiras. O programa vai garantir pela primeira vez no Brasil a inclusão social por meio da tecnologia com valores acessíveis à população. Internet para Todos. Um programa que já está revolucionando o país. Nesse momento, ouviremos as palavras do ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassar. Boa tarde a todas e a todos. Uma saudação muito especial ao presidente da República, Michel Temer, que com sua presença dá a esse ato a dimensão que ele merece. Saudar o presidente do Senado, senador Eunício de Oliveira. Na sua pessoa, eu queria saudar todos os senadores aqui presentes. Saudar aqui os ministros presentes. Eu vou me permitir saudá-los na pessoa do ministro de Estado da Saúde, Ricardo Barros. Saudar aqui os governadores presentes. O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. O vice-governador, o vice-governador, o vice-carlos Fávaro. O prefeito Marcos Tradi de Campo Grande. Prefeito Luciano Cartacho de João Pessoa. Na pessoa dos dois prefeitos, saudar todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes. Saudar os nossos colegas de ministérios aqui presentes. Quero saudá-los todos, cumprimentando o presidente da Telebrás, Max Martignano e o diretor técnico Jarvis Valente. Saudar aqui o Paulo Jukowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Saudar os deputados federais aqui presentes. O faço saudando o deputado federal Goulart de São Paulo. Saudar os líderes aqui presentes. Aguinaldo Ribeiro e Romero Juca. Enfim, registrar, presidente, enorme satisfação que temos todos nós hoje de estar participando, não desse lançamento do programa. Porque o lançamento do programa foi com a sua presença, há alguns meses atrás, no lançamento do satélite brasileiro. Naquele momento, quando o foguete que levou o satélite para o pau de seu lugar no espaço deu a sua largada, nós iniciamos o principal programa espacial brasileiro. Passados alguns meses, o satélite ficou estacionado no local adequado e nós começamos com o seu apoio, o apoio de todo o seu governo, um importante processo de mobilização que nos permitiu chegar ao dia de hoje. Com o apoio de todos os governadores do Estado, sem uma única exceção, tivemos em todos os estados brasileiros, com o apoio de todos os prefeitos brasileiros e, com isso, nós hoje, com os contratos que até o presente momento, segundo o cerimonial da presidência e o nosso cerimonial, 2.471 prefeitos pessoalmente já estão aqui nesse momento para assinar esse contrato. O que vai permitir utilizar o nosso satélite da melhor maneira possível. Para quem não sabe, o satélite tem duas características principais. A sua vida útil, que é de 18 anos. Por que 18 anos? É o tempo necessário para consumo do combustível que o mantém no espaço. E a sua capacidade. A capacidade é de tal ordem que ela ultrapassa a somatória de todos os satélites privados que estão hoje no país operando. Com essa capacidade, nós firmamos alguns convênios, alguns contratos. O principal deles, com o então ministro Jugman, que algumas semanas depois já iniciou as operações, ocupando 30% da capacidade do satélite, que permitirá ao governo brasileiro, através do Ministério da Defesa, monitorar 100% das fronteiras brasileiras. Isso, efetivamente, pode ser traduzido em uma maior eficiência ao combate ao contrabando, ao tráfico de drogas e tantas ações criminosas que acontecem ao longo das nossas fronteiras. O segundo convênio foi firmado com o Ministério da Educação. Convênio esse que permitirá ao nosso país, em pouco tempo, ter banda larga em todas as escolas públicas brasileiras, sejam elas municipais, estaduais ou da União. O prefeito Mendonça Filho, que não pôde estar aqui presente, pediu que em nome dele agradecesse cada um dos prefeitos que já se engajaram nesse movimento, presidente. E hoje, o nosso Ministério já está iniciando a operação de, nesse ano, levar banda larga para 7 mil escolas. No ano que vem, serão pelo menos 20 mil escolas. E assim, sucessivamente, até esgotarmos todo o nosso trabalho no que diz respeito ao objetivo de levar banda larga a esses equipamentos. O terceiro convênio, e o ministro Ricardo Barros aqui vai falar dele após as minhas palavras, foi com o Ministério da Saúde, que permitirá ao governo brasileiro, através do nosso Ministério, oferecer condições operacionais para o Ministério da Saúde, assim como da Educação, dotar todos os equipamentos públicos de saúde, municipais, estaduais ou da União, de banda larga. Não vou aqui falar das vantagens dessa importante ação, porque o ministro Ricardo Barros vai falar com muito mais propriedade. Mas vamos ficar naquela observação como cidadão. Aqui, lembrando o estado de Roraima, do senador Romero Jucá, que qualquer município lá distante, qualquer centro de saúde, o diagnóstico daqui para frente poderá ser compartilhado com qualquer centro de qualquer cidade brasileira, por conta da presença da banda larga naquele equipamento. Isso acontecerá em Roraima, no Amapá, no Acre, na Amazônia, nos lugares mais distantes do país. Mas o Ricardo Barros vai falar com mais profundidade. E, por fim, o convênio que hoje os prefeitos aqui firmam individualmente com o governo federal, cidade por cidade. A nossa expectativa, presidente, diante da mobilização extrema dos prefeitos, nós temos que entregar o primeiro lote de adesão amanhã para a empresa que vai operar o satélite. Não tem como, porque ela já está com milhares de antenas prontas para colocar nas cidades, toda a operação pronta. Mas tivemos uma reunião nesse final de semana e a empresa, através da Telebras, uma reunião com o Max, com o Jarbas, nos permitiu informar que, muito possivelmente, diante de centenas de prefeitos que nos ligaram no final de semana, estou vendo o senador Eunício aqui, passou uma mensagem no fim de semana, a aflição dos prefeitos que não estavam preparados para assinar o contrato, fora esses 3 mil. Então, nós teremos um segundo lote que será fechado em três semanas, muito possivelmente, em três semanas, a gente deve atingir, pela mobilização, 100% dos municípios brasileiros que serão beneficiados com esse programa. E, nesse contrato, cada município já apontou, os aqui presentes, as localidades que identificou que não tem conectividade. Isso já foi apontado, consta do contrato, o contrato permite aditivos aqui para frente, o custo para as prefeituras é zero, não tem nenhum custo, é o governo federal, através do nosso Ministério da Telebras, que chega lá, coloca a antena, essa antena tem uma conectividade num raio mínimo de um quilômetro e meio, e, imediatamente, a conectividade está implantada. Então, eu tenho certeza absoluta que é uma nova página na história da economia brasileira, dos cidadãos brasileiros, porque eu sempre digo, presidente, citando aqui a comparação de duas crianças. uma criança que é criada num lar que não tem banda larga, que não tem conectividade, e que estuda numa escola que não tem banda larga. Comparando-se com uma criança que é criada num lar com sua família, onde tem conectividade, e estuda numa escola que tem banda larga. Nós sabemos que essa criança que não teve a oportunidade de conviver com a conectividade, jamais ao longo de sua vida vai alcançar essa criança. E hoje começa uma virada nessa história, a gente, no seu governo, com o apoio dos prefeitos, dos governadores, dos deputados federais, que tiveram uma participação muito grande, dos senadores, nós começamos a afastar essa triste realidade e convivemos com um país mais justo. Então, ao encerrar essas palavras, eu compartilho com vocês esse momento tão feliz do nosso país, e digo a vocês que esse programa, liderado pelo presidente Temer, pelo governo federal, mas sem a participação em especial de vocês, prefeitos, não teria jamais chegado ao dia de hoje com essa força e com essa perspectiva. Parabéns a todos vocês, parabéns governadores, parabéns parlamentares, parabéns presidente Temer. Fará uso da palavra nesse momento o senhor Paulo Zilkoski, presidente da Coordenação Nacional de Municípios. Muito boa tarde a todos os senhores e as senhoras, saudar inicialmente o excelentíssimo senhor presidente da República, saudar o nosso ilustre presidente do Senado, senador Eunício, saudar os senhores ministros, ministras, senhores governadores, senhores parlamentares, deputados federais, estaduais, mas, enfim, prefeitos, vereadores, comunidade municipalista, que hoje está em grande número aqui em Brasília. Confesso que não estávamos preparados para falar, porque não estávamos na lista, mas queremos aqui na oportunidade, presidente Temer, dizer da nossa alegria em poder participar nesse momento. O ministro Kassab já dissecou bastante esse programa internet para todos e que eu quero recordar apenas aos companheiros que lá pelos idos de 2004 nós já buscávamos com o governo que fosse criada uma instância que hoje finalmente, graças ao seu governo, presidente Temer, acaba sendo implantado em nosso país. Uma necessidade urgente, os prefeitos têm dificuldade, hoje tudo é para a internet praticamente, os tribunais de contas exigem as contas quase que em situação virtual, imediata, e isso nós padecemos muito. Então, além do que vai ser atendido na educação, na saúde, em todas essas áreas, o nosso interior hoje do Brasil, a maioria já é obrigado a emitir nota eletrônica. Então, tudo isso vai vir em benefício, fora o que já foi aqui colocado. Então, em nome dos municípios de todo o país, nós queremos agradecer por essa conquista importantíssima do seu governo, mais uma delas. Mas eu queria aqui rapidamente também aproveitar a oportunidade, presidente, para dizer-lhes, primeiro, nós seguidamente cobramos, mas tem momento que temos que agradecer também, porque esse é o nosso processo da federação. Os municípios, nós estamos há mais de 120 anos da proclamação da República e talvez ainda vamos demorar mais 100 anos para poder implantar realmente a federação em nosso país. Então, o que nós temos feito, a nossa entidade, é a medida do possível, e aperfeiçoando o chamado Pacto Federativo. Solucionamos várias questões da nossa pauta nos últimos anos, mas recentemente, no seu governo, no ano passado, eu gostaria de deixar aqui registrado, nós conseguimos, inclusive, com o seu apoio ao final, e trabalho importantíssimo, os deputados e senadores, principalmente o senador Eunício, conseguimos derrubar o veto da lei do ISS sobre cartões de crédito, que é uma questão que estamos implantando e que vai melhorar muito a arrecadação dos municípios. Conseguimos também derrubar outro veto, e o senhor teve, eu sempre digo isso, a humildade do presidente Temer, que concordou, depois, no encaminhamento da questão política, que também derrubássemos o veto do encontro de contas dos municípios com a Previdência, que isto é uma questão muito eloquente para nós, muito grande, e que vai ter que ser agora implantada pelos municípios. Conseguimos a aprovação parcial do pagamento da lei Candir, o novo sistema de tributação sobre a mineração, os municípios estão muito interessados, avançamos nos ministérios, está aqui o ministro Barros, na questão da solução das UPAs, estão em fase quase que terminal para esta solução, das unidades básicas de saúde, também na questão das creches, quase mil creches, estão em fase bem adiantada, ministro Padilha, para a solução deste, que é um problema gravíssimo. Lógico que temos ainda um passivo, agora, de 37 bilhões de restos a pagar, que a União deve aos municípios, portanto, é uma questão gigantesca, e não é desse governo, isso vem se acumulando há muitos anos. E quero finalizar, agradecendo, como eu disse, ao presidente Temer, ao todo o seu governo, pela, finalmente, nós estamos recebendo agora a liberação do auxílio financeiro dos 2 bilhões, que deveriam ser pagos em dezembro do ano passado. Portanto, cumprindo com o que foi acertado, V. Exª, presença, e na época, eu não estou aqui para defender, eu estou para retratar a realidade, realmente, precisava de uma lei, o Congresso já estava em recesso, isso teve, que não pôde ser pago em dezembro, muitos prefeitos ficaram irritados, que realmente tinham a promessa de receber em dezembro, deixaram o resto a pagar, mas, felizmente, mais uma vez, o senhor está cumprindo com a palavra, e nós temos certeza que isso será pago agora, e quero, muitos prefeitos me perguntavam, mas como é que vem esse dinheiro? É na forma do fundo de participação, o mesmo critério, só que foi distribuído um acordo que fizemos com o governo, em que 50% vai para o fundo de saúde, 30% para a educação, e 20% para a assistência social, só que pode ser gasto em investimento, inclusive em custeio, portanto, é um dinheiro que chega lá, não tem o nosso entendimento, a retenção dos 20% do Fundeb, portanto, ele chega limpo lá nas prefeituras, e que seguramente vai ajudar um pouco mais dos senhores e as senhoras. Então, em nome dos prefeitos, do presidente Temer, queríamos, presidente do nosso Senado, que muito tem nos ajudado, agradecer por mais esse avanço, e aí sim, agora, no final, lhe cobrar a presença do senhor na marcha, no dia 22 de maio, aqui nesse mesmo local, no seu governo, mais uma vez, e aí vamos continuar a nossa briga por mais recursos para as prefeituras. Então, em nome de todos aqui, e agradecendo os deputados, senadores, que foram importantes na aquisição desses 2 bilhões, foi o trabalho dos deputados, senadores, que nos auxiliaram, principalmente os parlamentares do Nordeste, para que isso viesse a acontecer. Portanto, muito obrigado a todos, e até a nossa marcha em maio. Muito obrigado. Convidamos o ministro de Estado da Saúde, Ricardo Barros, a fazer uso da palavra. Senhor presidente Michel Temer, ministro Gilberto Kassab, que hoje nos brinda com esta importante conquista para todos os municípios brasileiros, que vêm na linha da transparência, da eficiência, que são mandamentos constitucionais do artigo 37 da Constituição, senhores presidentes do Senado, Eunício Oliveira, senhores ministros, colegas ministras, senhores governadores, que eu saúdo em nome do governador Geraldo Alckmin, senhores deputados, que saúdo em nome do nosso líder, Aguinaldo Ribeiro, que prestigia esse evento, Paulo Zucoski, em nome de todos os prefeitos, quero cumprimentá-lo, mas saudar o prefeito Michel Leto, presidente da Associação dos Municípios do Estado do Paraná. Dizer que, para nós da saúde, presidente, é muito importante esta conectividade que está sendo disponibilizada. Nós temos 41.600 unidades básicas de saúde, estamos informatizando todas com biometria do funcionário, biometria do usuário. Isso vai dar uma eficiência muito grande no nosso sistema. Hoje, são 18 mil unidades básicas já informatizadas com prontuário eletrônico. Quero agradecer aos prefeitos, porque logo que assumimos, eram menos de 10 mil, e este esforço foi feito exclusivamente pelos prefeitos. No modelo de informatização que adotamos, 50% do custo da informatização é do governo federal e 50% dos municípios. O nosso Programa Nacional de Informatização de Unidades Básicas já está disponível, já temos dezenas de empresas inscritas, já algumas com prova de conceito aprovadas, e logo os senhores poderão optar por qual empresa desejam contratar para informatizar a sua cidade. tablet para os agentes comunitários de saúde, computadores, conectividade, treinamento de pessoal, tudo para fazer funcionar a informação que nos permitirá, senhor presidente, economizar 20 bilhões de reais dos 246 bilhões que Estados, Municípios e União colocam anualmente na saúde. vamos economizar 20 bilhões apenas por não repetir exames, consultas e entrega de medicamentos. A informatização tem esse condão de dar transparência e controle às ações de governo. E é muito importante que nós possamos avançar ainda mais. Queremos todo o sistema integrado, já contratamos o registro eletrônico de saúde, cada cidadão terá o seu prontuário eletrônico, e no programa Avançar Brasil, da parte da saúde, o que consta, presidente, é apenas a entrega ao cidadão de que ele possa marcar a sua consulta pelo celular, avaliar o serviço que recebeu do SUS pelo celular, saber o seu lugar na fila, saber quando será atendido, e é isso que importa para o cidadão. Então, ministro Kassab, o satélite está lá no espaço, mas ele se materializa em benefício para as pessoas no momento em que, na sua mão, no seu telefone, você passa a saber tudo sobre a sua saúde, tudo sobre a sua relação com o serviço de saúde. Nós temos, prefeitos, empoderamos, senhor presidente, os municípios. Antes o ministério decidia como cada município devia fazer as ações de saúde, e mandava recursos per capita para cada ação, para todos os municípios igualmente. 800 formas diferentes de mandar recurso, com prestação de contas próprias, um verdadeiro emaranhado de burocracia. Hoje nós mandamos custeio, investimento. E quem decide é o prefeito, o Conselho Municipal de Saúde, o Plano Municipal de Saúde e a Câmara de Vereadores. É certo que cada governo local saberá aplicar melhor os recursos de saúde do que nós, a partir do governo central. Então, presidente, quero agradecer a confiança que nos deu para implementar esse sistema. Ontem, sexta-feira, presidente, no meu aplicativo que controla a eficiência da gestão do Ministério da Saúde, atingimos 5 bilhões e 3 milhões de reais de eficiência no sistema. Toda essa economia reaplicada em mais e mais serviços de saúde para os prefeitos. Todas as portarias da atenção básica foram publicadas, todas as portarias da média e alta complexidade foram publicadas, 6 mil e 500 ambulâncias, mil vans, 1 mil e 500 SAMU, que nós entregamos recentemente em Sorocaba alguns, presidente, que eram de 2011, com sete anos de uso. Então, esta eficiência é o que buscamos todos nós como gestores públicos. E eu quero dizer a vocês, prefeitos, nós temos esta convicção. Eu fui prefeito da minha cidade de Maringá. Estou aqui há cinco mandatos no governo, no Congresso Nacional. Eu entendo que o prefeito é que sabe melhor aplicar o recurso. Eu sei que vocês têm o discernimento, têm a capacidade, e os 10 mil conexões que nós compramos, o Ministério da Saúde, deste satélite brasileiro, na sua banda social, presidente, que os prefeitos indicarão as localidades para que a conectividade chegue em todos os locais do país e que cada cidadão brasileiro, quando chegar na Unidade de Saúde, colocar a sua biometria, o médico abrirá todo o seu prontuário eletrônico, o último exame de imagem, o último exame de sangue, os medicamentos que ele está recebendo e todo o seu histórico de saúde. É isso que vai gerar a economia para os cofres públicos, a rapidez e o conforto para o cidadão do seu atendimento. Parabéns, meu companheiro Kassab, por essa conquista que você viabiliza. Parabéns, presidente Temer, pelos avanços que vocês nos permitem fazer no Brasil com o respaldo político que nos dá para as medidas que têm que ser tomadas e que temos feito de forma dura, mas eficiente, para todos os brasileiros terem uma saúde melhor. Obrigado. Obrigado. Convidamos o senhor presidente da República, Michel Temer, a assinar o projeto de lei do Congresso Nacional nº 1, que repassa ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM, através de crédito adicional, a quantia de R$ 2 bilhões, recursos que serão destinados a ações nas áreas de educação, saúde e ação global. O FPM é a principal fonte de recursos de grande parte dos municípios brasileiros, especialmente aqueles de menor população. Esse aporte financeiro reforça o compromisso do governo federal com o Pacto Federativo e as demandas prioritárias da sociedade e as prefeituras profundas conhecedoras da realidade local. Terão a oportunidade ímpar de contar com os recursos extraordinários em um cenário de dificuldade fiscal. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero... Enfim, há muitas autoridades aqui, não é? Então, eu quero fazer o seguinte, vou saudar o Congresso Nacional em nome do senhor presidente, que é o Início Oliveira. Quero saudar os senhores governadores, na pessoa do governador Geraldo Alckmin. Quero cumprimentar os senhores Paulo Zilkowski em seu nome, cumprimentar todos os prefeitos, naturalmente cumprimentar os nossos líderes, Romero Jogá, Aguinaldo, em vosso nome, cumprimentar os colegas deputados e senadores que também aqui se acham. E eu quero, em brevíssimas palavras, meus amigos prefeitos, vice-prefeitos, senhoras e senhores, dizer o seguinte interessante, como é importante no governo você cumprir, governador Colombo, governador Wellington, governador Marcelo, Miranda, como é importante cumprir um determinado programa. Quando nós chegamos ao governo, nós tínhamos lançado, lá atrás, um documento chamado Ponte para o Futuro, que naquele momento se destinava a ser uma colaboração com o governo. Mas não foi tido dessa maneira e quando nós chegamos, pelas mais variadas circunstâncias, ao governo, o que nós fizemos foi precisamente cumprir aquilo que estava e está no programa chamado Ponte para o Futuro. Então, digo eu, é fundamental que nós sempre tenhamos em conta e tenho certeza que os senhores prefeitos, prefeitas, fazem isso nos seus municípios, ter um programa durante as eleições e depois levam a cabo esse programa. Mas mais importante, penso eu, prezado Kassab, do que cumprir o programa, é o governante cumprir a sua palavra. E eu me lembro que em 2016, quando o Paulo Jukowski esteve comigo, esteve conosco, dizendo das dificuldades que os prefeitos tinham para fechar o seu balanço e naturalmente pagar o 10º salário, nós levamos adiante a ideia de editar uma medida provisória, estou falando de dezembro de 2016, mais precisamente no dia 30 de dezembro de 2016, quando nós editamos uma medida provisória, dividindo a chamada multa da repatriação, que não estava prevista na lei. Naquele momento, todos puderam, doutora Grace, todos puderam fechar o seu balanço em 2016. Chegamos em 2017, nova mobilização dos senhores prefeitos, o Paulo Jukowski e vários diretores estiveram comigo, e eu disse, olha, nós vamos entregar 2 bilhões de reais para as prefeituras municipais. E se der certo em dezembro, se não der certo em função de burocracias administrativas e legislativas, logo depois. E hoje eu tive o prazer de sancionar o projeto de lei que passou pelo Congresso Nacional, cumprindo, portanto, a palavra. E eu creio, meus amigos, permitam-me dizer, eu acho que nós estamos colocando o Brasil no mundo moderno, trazendo a modernidade para o país. Quando o Gilberto Kassab me levou para o lançamento do satélite geoestacionário, ele me explicou toda aquela mobilização anterior, e é interessante, o Eunício me dizia há pouco, que desde 2005, quando ele foi ministro das comunicações, já se falava nesse tema de levar a banda larga para todos os municípios e para todas as escolas públicas. Vejam que passou o tempo, 2005 até hoje, são quase 23 anos. passou-se todo esse período sem que nós pudéssemos chegar a um instante como esse, Kassab, em que você, com a sua natural eficiência administrativa, você levou isso adiante, mantendo contato com os vários ministérios ligados a essa área, e hoje nós podemos comemorar algo que diz respeito aos países avançados do mundo, Europa e outros tantos países. Nós estamos levando com esta fórmula a banda larga para todos os municípios brasileiros. E trazer o Brasil para a modernidade significou estabelecer um teto para os gastos públicos, significou fazer a reforma do ensino médio, um ensino médio anacrônico do passado, durante mais de 20 anos se imaginava fazer uma reforma, só foi feita agora, imaginava-se uma revisão, uma modernização trabalhista que é ansiada, pleiteada há muito tempo e que só agora, nesses últimos tempos, foi levada adiante. O que permitiu, convenhamos, que nesses últimos quatro meses, pelo menos cerca de 1 milhão e 500 mil postos de trabalho fossem efetivados, permitiu a recuperação das empresas estatais, e permite-se hoje um dos mais salientes avanços tecnológicos, que é este, ministro Baldi, que nós estamos assistindo, Barum, no dia de hoje. E mais ainda, como lembrava o Zilkowski, e aliás, o Zilkowski é um grande líder, porque toda vez que a gente dá uma coisa, ele diz, olha, está ótimo, muito obrigado, parabéns, mas tem mais, e vem mais pedido. E tem que ser assim, tem que ser assim, exatamente assim. Mas ele reportou-se ao princípio federativo, que foi um dos tópicos que eu abordei logo no dia que nós tomamos posse. Eu disse, nós vivemos numa federação de fachada, nós precisamos realizar uma verdadeira federação no nosso país, e a União será forte na medida que os estados sejam fortes, e especialmente os municípios sejam fortes. É isso que nós pregamos no passado, passado recente, e que hoje nós estamos realizando. Que quando eu conto essas questões referentes ao município, sem contar, viu, Paulo Zilkowski, com outro momento que eu estive aqui, penso eu assinando a questão do parcelamento dos débitos previdenciários, não é? Os municípios todos inadimplentes em função da Previdência Social, e nós, pautados pelo princípio federativo, dissemos, isso não pode acontecer, o município não pode ficar nesta situação, por isso nós vamos assinar aqui um parcelamento dos débitos previdenciários, o que tornou milhares de municípios antes inadimplentes, agora adimplentes. E isto tudo faz parte, digamos, do fortalecimento da Federação Brasileira. Portanto, em palavras finais, eu quero mais uma vez cumprimentar a todos, cumprimentar os senhores governadores, cumprimentar o Wellington, que já cumprimentei também, não é? Cumprimentar o Kassab. O Kassab teve uma ação extraordinária em todo esse período, com o entusiasmo que pauta a sua conduta administrativa, e por isso eu de vez em quando digo o seguinte, eu tive muita sorte, Deus me ajudou, porque em todos os ministérios onde coloquei os ministros, todos eles se houveram com a maior eficiência. Enfim, todos que estão aqui não vou mencionar, mas todos eles tiveram uma atuação extraordinária na educação, na saúde, daí o Ricardo Baus, que acabou de mencionar os grandes avanços na saúde, no planejamento, na economia, em todo o setor, no meio ambiente, na integração nacional, em todos, sem exceção, nós tivemos sucesso absoluto. mas esse sucesso é guiado pela ideia que nós devemos, digamos, implantar cada vez mais. A crença do Brasil, o otimismo nas realizações da classe política, o otimismo na realização dos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, governadores, agentes federais, enfim, esperança no futuro, esperança no sentido, e esperar cada vez mais dos nossos governantes, todos eles, mas a certeza de que esperando se alcança, foi esperando este ato, que sabe, este momento de modernidade que nós lá atrás, eu nisso, pensamos nisso, e esperar deu certo e ganha o aplauso de todos os prefeitos, prefeitas do país. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo de Brasília a cerimônia de assinatura do termo de adesão ao programa Internet para Todos, que vai levar a conexão de internet banda larga a todas as escolas e unidades de saúde pública do país. Na mesma cerimônia, o presidente Michel Temer sancionou o projeto que libera auxílio financeiro de dois bilhões de reais aos municípios nas áreas da educação, da saúde e do desenvolvimento social. Em seu discurso, o presidente disse que sua gestão está cumprindo as metas estabelecidas no programa Uma Ponte para o Futuro. Também destacou que o crédito aberto aos municípios demonstra o compromisso do governo em auxiliar as prefeituras. E afirmou que a chegada da banda larga a educação e a saúde em todas as localidades do país demonstra o esforço de sua equipe para modernizar a gestão pública. E nós ficamos por aqui. Mais sobre esse assunto você acompanha nos nossos boletins ao longo da programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.